Eterno fã também. Vocês vão descobrir comigo? Tudo pra mim considerar uma carioca, sim. Então, por exemplo, a fala carioca não é o sotaque carioca, é a fala carioca. O sotaque é dos outros. O espetáculo vai começar. Pra nós que trabalhamos com televisão, assim. Porque a emoção está no ar. Gente carioca levando o que há de melhor no Rio de Janeiro. Obrigado, querida. Que bom, que bom que você gostou. Um beijo. Esse é meu rio. Boa noite, boa tarde, bom dia, minha gente. Gente carioca já no ar, sempre às quintas-feiras, no canal 26 da NET. Um programa inédito. E outros subsequentes. Domingo, seu time está perdendo, canal 26 da NET, às 17 horas. Sabe o que é? Os times famosos, importantes, estão perdendo. Então, você é só trocar, vai se alegrar com eu e Cida Moraes. E já começando. Ele era um must da música popular brasileira, do teatro, do cinema. Tive o prazer de trabalhar com ele em uns quatro, cinco filmes, longa-metragens. Grande amigo meu. Era um crianção. Uma criança grande, eu chamava assim. Nada de cafajeste. Suas leves eram importantíssimas. O livro, 10 Nota 10, de Denilson Monteiro. Cida Moraes esteve lá. Hoje eu acordei com saudades de você. Denilson Monteiro, hoje, lançando 10, Nota 10. Quem é que tinha esse jargão? Pois é. Vocês vão conhecer comigo tudo sobre o caso imperial. É, gente. Descobridores de, não de sete mares, de além mares. E ele, normalmente, quando ele dava uma nota, ele falava 10. Nota 10. Vamos invadir comigo, hoje, gente carioca, invadindo aqui no Leblon, pra vocês. Hoje eu acordei com saudades de você. Beijei aquela foto que você me ofertou. Sentei naquele banco da pracinha só porque Foi lá que começou o nosso amor. Sentei que os passarinhos todos me reconheceram. Olha, mas eu... Gente, cada vez que eu encontro com esse homem, Eu me lembro de cada música, cada marchinha, Cada samba de branco, ô meu Deus. É, essas são essas coisas, né? Que a gente foi fazendo pela vida fora e foi ficando, né, Seda? E é um prazer te ver aqui também. João Roberto Kelly, me... Assim, o que a gente pode falar sobre o imperial, Que deixou pra gente tanta coisa, né? Foi um amigo querido. Poxa, quem não gostava do imperial? O trabalho dele fez tanta coisa. O imperial não era só a figura dele, Aquela figura controvertida. Ele era um realizador, um grande produtor, Um grande artista e, de minha parte, um grande amigo. Amigo, né? Ele deixou muitos amigos, inclusive, Essa mania dele, ele tinha um jargão de falar Dez, nota dez, né? É, isso foi quando ele... Desfile de escola de samba, Ele estava no governo, aqui do Rio de Janeiro, E foi escalado, né? Pra transmitir as notas dos jurados. E esse dez, nota dez, caracterizou A atuação do imperial, né? E aqueles concursos que ele fazia também? E muito. O imperial foi num sítio sensacional. É um negócio de broto, né? Ninguém fez igual a ele. Os brotos comandam. Era o programa dele na televisão. E ele aí revelou gente abessa, né? Vamos lembrar aqui alguém que ele revelou assim? Que hoje está bombando? E Marcos Greik. O principal foi o Simonal, né? É ele mesmo, o Simonal. Foi o Simonal. O Simonal foi uma glória na vida do imperial, Porque gravou, inclusive, muitas músicas dele. Porque o imperial também era um compositor de mão cheia. Fez muita coisa aí, bonita. E o Simonal gravou e valorizou. O Simonal e o imperial se entendiam muito bem musicalmente, pessoalmente. Era uma dupla... Ó, papo firme. Diria que o imperial era um sujeito ímpar, né? Eu gostava muito dele. Era um cara amigo pra qualquer parada. E eu tenho saudade dele. Sabe o que eu tenho saudade dele? Daquela gargalhada dele. Tinha uma gargalhada que era característica. Era figura, figuraça mesmo, né? Era um carioca. Ele não era carioca, mas... Ah, não, mas ele virou, né? Mas encarnou todo o espírito do carioca, principalmente de Copacabana. Com certeza. Ele tinha um carro. Qual o carro que ele tinha conversível, que eu não me lembro, né? E teve vários. E teve um carro que a capota nem fechava. Esse aí mesmo. Era um Dodge. Era um Dodge. Gente, a gente não é velho não, hein? A gente só tá porque cultura não tem idade. O imperial era muito engraçado. Ele fez muito filme também. Filme interessante, né? Esses filmes todos moderninhos e tal. O imperial foi o precursor disso tudo, viu? Sabia das coisas. Tá aí o livro, aí. Olha aqui. Eu e o Kelly hoje, a gente tá apresentando pra vocês. Segura aqui o microfone, Kelly. Hoje a gente vai fazer uma mudança aqui. Como eu e o Kelly, a gente adorava o imperial, a gente tem aqui depoimentos maravilhosos aqui. Gente, olha as figuras. Vou passar devagar aqui. Olha aqui. Império. Gente, aqui o Simonal. Olha o Simonal. Peraí, vamos ver aqui. O mundo é dos brotos e o mundo é dos brotos. A gente acabou de falar sobre isso, não é não? Claro. Disco de jockey. A juventude. Essa época era boa, né? É, o imperial foi disco de jockey, foi apresentador de programas, foi ator, foi produtor, foi compositor. As coelhinhas do imperial existiam, lembra? Aí como. Cada mulher bonita, né? Aqui tem, inclusive, tem depoimento de vários, pelo que eu sei, vários atores que participaram dos filmes dele. E a gente vai checar com o Denilson, né? Vamos lá. Quem foi o imperial? É difícil até de definir, porque ele foi tantas coisas num só. A gente tá vendo aqui perto daqui do Nota 10, Escola de Samba Nota 10, é 10. Vamos aqui mostrar aqui o... É, tá aqui a frase dele. 10, Nota 10, né? Que ficou pra sempre, né? Então ele era tantas coisas que a gente não sabe nem definir. Era ator, era... Compositor, né? Era compositor, produtor teatral e foi vereador mais votado do Rio de Janeiro. E até criador de cachorros ele virou no final da vida dele. Então, uma série de coisas. Ele era um homem que você nem sabe, mas ele tá presente nas músicas que você canta, né? Vem quente que eu tô fervendo, a praça. Não vem que não tem. Como é que é? Nem vem que não tem. Nem vem de garfo que hoje é dia de sopa. Esquenta o ferro, passa a minha roupa. E nesse embalo eu vou botar pra quebrar. Era uma pessoa, antes de mais nada, muito inteligente, tá entendendo? Fica com o negócio de pilantrar, de pra lá, pilantrar. Que nada, o cara era uma cabeça maravilhosa. Não, é você que é o biógrafo do homem? É a frase dele, uma frase muito importante dele era a seguinte, né? Que ele disse uma vez pro Herácio no cara. Quando você estiver diante de uma situação que você não saiba como resolveram, você pare e pense. O que faria Carlos Imperial numa situação como essa? Você vai encontrar a solução pro seu problema. Tá vendo? Tá vendo o que eu falei? Aí o cara tinha cuca, tinha cabeça. Sabia lidar com a rapaziada, né? É, era um... Ele compôs a música à praça, né? E deu pra Rony Fon gravar e disse pro Rony Fon, olha, eu vou pegar essa música e vou promover ela de uma maneira que você nem imagina. E muito bem, ele foi no programa do Flávio Cavalcante, um rapaz apareceu dizendo que ele tinha roubado a música dele. Eles ficaram discutindo, isso rendeu vários programas, rendeu e tal. E a partir dali, outras pessoas apareceram. Esse primeiro ele tinha pago pra fazer isso. Mas aparecendo outras pessoas que começaram a dizer que eram autoras da música. Autoras da música. E aí no final das contas o amigo dele, o William Prado, o compositor, perguntou pra ele. Mas Imperial, você roubou a música do cara? Não, não, eu paguei. Eu paguei, mas só que apareceu um monte de gente pra reclamar a música de graça. Aí eu parei, então não preciso mais gastar dinheiro com isso. Imperial era pegador, tem que dizer isso. É, é, claro que era. Mas não tem a menor dúvida. Bota pegador nisso. Olha aqui, João Roberto, olha. Quem que é esse aqui? Esse é o Chacrinha? Opa, vamos lá. Chacrinha ainda magro e aí uma menina de 15 anos de idade que tinha acabado de gravar o primeiro disco dela que tinha sido produzido pelo Imperial, que é a Elis Regina, né? Uma menina, uma menina simples, né? É, e ela gravava, ela cantava uma música do Kelly, né? E qual era a música? Dor de Cotovela. Ah, vamos só um pedacinho da música. Beber pra esquecer é teimosia Hoje é muito isque, muita alegria Amanhã é saca, saco de gelo O bar não é doutor, que curador de Cotovela Fica arrepiada, gente. O bar não é doutor, que curador de Cotovela Diz que lê a trem Conta uma mulança aí que não tá no primeiro Quero mais Conta aí João Araújo, o grande produtor, né? O pai do Cazuza e tal Foi lançar a gravadora dele, né? A Som Livre, né? Foi lançar a Som Livre, a gravadora lá das organizações lá da Globo E aí quando ele já tá com tudo pronto Ele vai botar os discos no mercado Ele descobre que ele não pode usar o nome Som Livre, porque ele tinha sido registrado O nome E aí foi ver De quem é o nome Som Livre? Carlos Imperial E aí teve que negociar com o Carlos Imperial E aí você vai descobrir no livro Como é que termina essa história Aí tem que ler lá pra... Pra vocês aí, no Gide Carioca, ó Denilson, 10 Nota 10 Ficaram tão tristonhos E até emudeceram Aí então eu fiz esta canção A mesma praça O mesmo banco As mesmas flores O mesmo jardim Tudo é igual Mas estou triste Porque não tenho você Vocês são novos Mas a cultura não tem idade Com certeza Nunca É sempre inspirador É sempre bom Cultura Sempre alimenta Ele pra cultura foi maravilhoso Ele descobriu E ele apontou grandes nomes Tipo Wilson Simonal Entre muitos outros Elis Regina Elis Regina Com certeza Ele foi homenageado Inclusive na peça Maravilhosamente E ele é um ícone Fazer o que? Ele é um ícone da cultura Ele descobre pessoas Ele descobre talentos Ele descobre grandes vozes Eu acho que o Carlos Imperial Ele não é só um artista Ele é o completo O ator completo Ele não só olha Tem aquela visão De quem tem o talento E faz brilhar Mas ele é o próprio talento Ah pra mim Ele foi meu irmão Foi tudo Porque na época Nos anos 70 Quando eu era chacrete A gente Se encontrava muito E eu era muito amiga Do Tim Maia E tudo E ele gostava muito De mim assim Me deu uns conselhos E eu consegui muita coisa Aprender muita coisa com ele Não fui lebre dele Naquela chacrete Adorava aquelas lebres As lebres eram demais E ele é uma pessoa Muito coração Eu amava ele demais Muito obrigada meu amor Oh meu amor Obrigada você Te amo Sua fã Você é linda demais Obrigada Tá A gente vai Hoje terminar essa matéria É dando Dez Sempre Bom Imperial É o meu padrinho Foi ele que me batizou De Cláudia Celeste Eu já era Cláudia Mas ele Não Cláudia sozinha Tem um monte de Cláudia Por aí E tem que saber Quem é a Cláudia Então ele batizou De Celeste Que eu odiei Na época Xinguei tanto Mas ele falou Não Mas você tem cara De Celeste Porque você é uma menina Você parece muito mocinha Você tem cara De mulher Então é feminino Então tem que ser Celeste Cira Moraes do Leblon Para o Gente Carioca Esse é meu rio Superfígio Locadora Grande acervo De DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone Com inscrição Entregas em domicílio Superfígio Locadora DVDs e Blu-rays O melhor acervo do Rio Pisconde de Pirajá 86 Telefones 2522 0153 2522 26893 2522 0153 2522 6893 Superfígio Locadora Aqui você é atendido Por quem gosta E entende de cinema Esse é meu rio